Ô Ítalo, você consegue entender que existe o Ítalo do reality e o Ítalo que veio pra vida real e fez uma lambança do inferno? São dois caras. Não, 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 calma. Não, não é dois caras, é o mesmo cara. Eu sou o cara do reality que todo mundo conhece e eu falei, é o cara festeiro, o cara rolezeiro, gosta de brincar, gosta de isso e aquilo. Tá tudo lá, eu falei, eu falei, não tô mentindo nada, véi. Fala tutu, tutu, Ítalo, como que na sexta-feira você sabe? Você tá nervoso por quê, Gui? Não, não tô, é que assim, você tá batendo até as mãos. Como que na sexta-feira você sai pra balada, pega, curte, faz o que quiser. Não, você tá falando que eu tô pegando, não tô pegando. Enfim, tudo que foi noticiado. E aí chega no domingo, você pede alguém em casamento. Você não tava namorando essa pessoa? Não faz sentido nenhum, Ítalo. Entende o raciocínio? Cara, eu namorando, casado, com o que for, eu gosto de rolê. Ela, se você não quiser ir comigo, for comigo. Então você vai trair, é isso? Não, não é trair, não falei a palavra trair, eu falei sair, rolê. Se eu sair daqui, agora do chupim, quiser ir pro rolê, eu vou pro rolê. Mas a Karen tá de acordo com isso? Lógico, ela sabe, ela tá falado pro mundo inteiro. O Ítalo é o cara, festeiro, olezeiro, gosta de brincar, gosta de isso, gosta de tudo. Mas ela não tá te respondendo, se ela não tá te respondendo, eu não sei se ela tá tão de acordo. Eu acho que ela não sabe disso. De verdade, não, ela tá triste pra caralho tudo que aconteceu. Concordo com ela. Eu, no lugar dela, eu estaria, acho que 20 vezes mais triste. Você não tá nem aí, é isso? Lógico que eu tô aí, você acha que não? Não, no sentido de meu rolê, minha vida é mais importante que qualquer coisa. Não, não, não é. Eu não vou abrir mão da minha vida pra qualquer outra coisa. Eu vou fazer meu rolê. Quer me acompanhar? Acompanha. Não quer acompanhar? Eu vou. É isso, velho. O Ítalo participou do casamento.